Não parou quando ela mexe o cumpu Não parou quando ela mexe o cumpu Não parou quando ela mexe o cumpu Essa paz todo mundo dança Desse balanço agora eu vou Sacudindo o que derrou Tô com o ritmo que zedou E só tem gata dando bola E quem não entra é pode ela Levante a mão Eu só sou a moçada Assim é irritada uma reusa Não parou quando ela mexe o cumpu Não parou quando ela mexe o cumpu Não parou quando ela mexe o cumpu Essa paz todo mundo dança Não parou quando ela mexe o cumpu Não parou quando ela mexe o cumpu Essa paz engarada dança Desse balanço agora eu vou Sacudindo o que derrou Tô com o ritmo que zedou Só tem gata dando bola Mas quem não me dá é boiola, levanta a mão Só o som, a moçada se agitada Não parou, quando ela mexe o bubu E essa vez é galera dançando Não parou, quando ela mexe o bubu Não parou, quando ela mexe o bubu Bora, bode meu padrão, se roda meu ré Olha o sucesso da rei meu padrão E a diferença tá no par, agora vai teu padrão Vamos balançar Não parou, quando ela mexe o bubu Não parou, quando ela mexe o bubu E essa vez é galera dançando Não parou, quando ela mexe o bubu Não parou, quando ela mexe o bubu Não parou, quando ela mexe o bubu E essa vez é galera dançando Esse balanço agora eu vou Sacude no que derrou No rito que cegou Só tem cada um do bola Mas quem não me dá é boiola, levanta a mão É só o som, a moçada se agitada Não parou, quando ela mexe o bubu Não parou, quando ela mexe o bubu Nesse balanço agora eu vou Sacudido de terror Novo ritmo que chegou Só tem gata dando bola Mas quem não entra é boy Ela avança a mão Só sou a paixão das ilas É com a beira dançar Não parou quando ela mexe no cu Não parou quando ela mexe no cu Não parou quando ela mexe no cu E essa mais do mundo dançando Não parou quando ela mexe no cu Não parou quando ela mexe no cu Não parou quando ela mexe no cu Bora, bote, bê pra trás e rola, meu velho Eita, porra, sim Bota, salve, meu Deus E quer ser o sucesso original Traz mais uma Essa mais do mundo já conhece Cara, após as ilas Olha o sonho do sonho do marido Vai réu, meu marrão Marinha, toda a sua cara bandeira A das barrigas do mal Eita, a do Már月 Olha o sonho do marido Azul Trepa, 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 tre E não perde pra ninguém Treva, treva, treva Treva, 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 treva Treva, 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 treva Treva, 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 treva Treva, treva, treva Marinheta, trevadeira E não perde pra ninguém Olha o suíco, olha o sucesso Chegando o rap Boa, fluta, não Boa, dança, salva, salva Não, pode dar Marinheta, salve, cara, ligada Marinheta, não se acerta E não, não, ninguém, ninguém tem Quem sempre tem Ela só saca de feio Treva, treva, treva Treva, 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 treva E não perde pra ninguém Treva, treva, treva Treva, treva, treva Que treva, treva, treva Marinheta, treva, treva E não perde pra ninguém Olha o sucesso Bola dançando, bola dançando mercadoria E não perde pra ninguém Trepa, trepa, trepa Atrapando meu lugar Eu coloco a marinha, a metadeira Eu não perde pra ninguém Trepa, trepa, trepa Só que se trepa, que trepa Atrapando meu lugar Eu coloco a marinha, a metadeira Ela perde pra ninguém Olha esse o íleo É, 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 é É, 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 é E eu não quero que se casse Estando com ela e pensando Que todos que loucos Só não há dois Estando com outro e não se amando Que todos que loucos Estando com outro e não se amando Eu não quero que se casse Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Com este pensante Tem dias que me acordo Contigo na cabeça Chamando meu nome Eu não quero que se casse Mas estando com ela e pensando Que todos que loucos Só não há dois Estando com outro e não se amando Que todos que loucos Só não há dois Estando com outro e não se amando Se você não me acostumo Necessito dos teus lábios E com a lembra do teu sorriso lindo E eu quando sinto duas carências Fecho os olhos e penso em que São não há dois Estando com outro e não se amando Somam nós dois Estando com outro e não se amando E a galera Que todos Estando com outro e não se amando Que todos que loucos Estando com outro e não se amando Que todos que loucos Eu adoro ver a lua Cheia assim na madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia Mestre de uma calçada Mas eu quero te ver Adoro ver a lua Cheia assim de madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia Mestre de uma calçada Olha eu querendo lhe ver E o céu e o mar Se parece com você Abrilhar nos teus olhos Eu registrei lá Com o sorriso Vou me lambuzar de batom Amor Eu adoro ver a lua E o mar a vocês É muito bom É bom, é bom, é bom demais E o céu e o mar Se parece com você Abrilhar nos teus olhos Eu registrei lá Com o sorriso Eu vou me lambuzar de batom Amor Adoro ver a lua Eu vou me lambuzar de batom Eu vou me lambuzar de batom Alô, vereador Rubens Do pelo coração, meu patrão Nosso patrão, Rubens Olha ele Arredeou Eu adoro ver a lua Eu adoro ver a lua Eu vou me lambuzar de batom Quando eu estou com você É lindo ver o dia Mas sento na calçada Olha eu querendo te ver Eu adoro ver a lua Eu vou me lambuzar de batom Quando eu estou com você É lindo ver o dia Mas sento na calçada Mas eu quero te ver E o céu E o mar Se parece com você Abrilhar nos teus olhos Eu registrei lá Com o sorriso Eu vou me lambuzar de batom Amor Adoro ver a lua Eu vou me lambuzar de batom Amor Adoro ver a lua Tomando seis É muito bom ar e de ouro Prefeitura municipal de Panelas Prefeitão credit Está em moral Esse é parceiro É respeitado Bora Olha a bichinha malrada aí Olha a bichinha malrada aí Olha o bichão 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 Hoje eu vou encher a cara Só é terminar o show Vou descer pra baixo Vou encher a cara Com vocês aí Bora Mas é hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer da vularagem da mulher Olha que eu vou encher Vou sair pra ser zoeira Que ela conta de bobeira Eu vou virar o cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra me esquecer da vularagem da mulher Olha que eu vou encher Vou sair pra ser zoeira Que ela conta de bobeira Eu vou virar o cabaré Pra ser a garora não vale nem o real Os que comem a mão te tenta encontrar de viver Por isso agora me conta de stranded Se ela não venta comigo Nó venta mais que o menino Essa marida não vale nem o real Os que comem a mão te tenta encontrar de ninguém Por isso agora me conta de refill Se ela não Olha aí Arrio, burro, burro, burro 興 Ancient Essa adora, quem conta Quem chama de dwelling Arrio, burro, burro Curota, cara Eu bol翔, buchinho Arreio de ouro e o velho Busca a pé ao vivo para todo o Brasil Porroção! Mas é hoje que eu vou enxergar a lá e panela É hoje que eu vou rir, eu hoje vou sair fazer zoeira Quero acordar de bobeiro Nossa cachorra não rave nem um real Busquinha gojada é linda, dá conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não fica comigo, não fica mais com ninguém Essa parada não rave nem um real Busquinha gojada é linda, dá conta de ninguém Por isso agora, amigo, tô decidido Se ela não A mim o ouro, uma cobra, uma Me voca, cala que, bota essa danada Quem mandar? Mas a mim o ouro, uma cobra, uma Me voca, bota essa danada Quem mandar? É piriri, é piriri, é bogotô, é bogotô É piriri, é piriri, é bogotô, é bogotô É piriri, piriri, é bogotô, é bogotô É piriri, piriri, é bogotô, é bogotô Bora, madela! Se rola é meu patrão E pra azar, caceteiro, esse daí é considerado aqui na região, hein? Ah, meu amigo, fernando Bora, meu patrão, bora, errada, mora Alguém já beijou na boca hoje, já? Ninguém, ninguém Bora beijar na boca e chamar de amor, bora Agora me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para lhe beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Cadê a rinda de panela? Dá um beijo no bolsinho É que nem tá caradinho para lhe beijar Me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para te beijar Mas me dá um beijo Me gostosinho, se não pusar Meu problema é tanto aquele jeitinho Me sapadinho, sem ninguém nota Vamos pra citar juntinho Pra citar, se nunca se separar Dá outro beijo, beijar, meu beijinho Quanto mais beijo, mais quero beijar Me dá, me dá, me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para lhe beijar Me dá um beijo, tô doidinho Meu Deus doidinho, meu Deus doidinho Tô doidinho para lhe beijar Me dá, me dá um beijo, tô doidinho Meu Deus doidinho para lhe beijar Dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho, meu Deus doidinho Me dá, me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para lhe beijar Me dá, me dá, me dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para lhe beijar Me dá, me dá, me dá um beijo, eu já tô, já tô doidinho Eu, eu tô doidinho para lhe beijar Dá um beijo, tô doidinho Tô doidinho para lhe beijar Me dá um beijo no meu pescocinho No ouvidinho mais arrepia Me derrubando um beijamento em peitinho Um dia eu possa me descontrolar Eu te amo tanto, tanto bebezinho Nasci somente para te amar É impossível reviver sozinho Porque você Me dá, me dá, me dá um beijo Tô doidinho Eu tô doidinho para me beijar Você Me dá um beijo no meu pescocinho Meu beijinho para te beijar Cadê, cadê a amida e minha dá um beijo Me dá um beijo no meu pescocinho Que liga, tatarabinha Eu vou te beijar Me dá um beijo no meu pescocinho Só vocês Bora, meu patrão Alô, quando produz os meus raros Alô, no sul da regional do Ibrahim Grandamento de custódia para todo o Brasil Pernambuco, com certeza Bora, mais uma Essa é pra você, meu patrão Olha o senhor É o nosso amigo Roto Produções Olha aí Chora, meu amor, chora Eita mulher chorona Chora mais em uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco o CRT de chora Eita mulher chorona Chora mais em uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco o CRT de chora Chora de amor E chora de paixão E chora de saudade E chora de emoção E chora quando quer E chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade E chora de emoção E chora quando quer E chora sem parar Mulher chorona E chora mais em uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco o CRT de chora Eita mulher chorona Chora mais em uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco o CRT de chora E chora de amor E chora de paixão E chora de saudade E chora de emoção E chora quando quer E chora sem parar Mulher chorona chega de chorar E chora de amor E chora de paixão E chora de saudade E chora de emoção E chora quando quer E chora sem parar Mulher chorona Bota a bicinha no oelho E chora de emoção E chora, porra Bota a bicinha no oelho E a chora, mas em uma safona É sucesso E o melhor de busca a pé E a diferença tá no palco Eita mulher chorona Chora mais que uma safona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco o CRT de chora Eita mulher chorona Chora mais em uma sopona Arroma a mala diz que vai embora Dali é quando se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona Chora mais de maçofona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora A gente tá mulher chorona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando cai, chora se parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora se parar Olha o chupetão, vai botando pra quebrar Põe pro chão, falta a bichinha, meu patrão Mais um sucesso aí, ó Desde criança no tempo tá vovózinha A menina tem na linha, leva a taba na bombinha Olha menino, escute o que eu tô te dizendo Se não anda na linha, você vai sair perdendo Olha menino, pra ser harmoniadinha Se não anda na linha, leva a taba na bombinha Esse tapinha, você tem gostosinho, você pode até gostar e vai pedir Toma aí, passa o paí, leva a tabinha na bombinha Passo bem devagar, leva a tabinha na bombinha Passa o paí, leva a tabinha na bombinha Vai, 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 vai Esse tapinha acompanhando no grimpinho Esse grito não tem que ser desabatinho Arrocha, 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 arrocha se parar Agora eu vou, cabe, se prepare Toma aí, passa o paí, leva a tabinha na bombinha Passa o paí, devagarinho É o tapinha na bombinha Passa o paí Olha o tapinha na bombinha Vai, 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 vai Olha o metadeiro, se enrola aqui, arreio Uh! Cadê o clitinho da galera? Desde criança no tempo tá vovózinha A menina tem na linha, leva a taba na bombinha Olha menino, escute o que eu tô te dizendo Se não anda na linha, você vai sair perdendo Olha a menina, pra ser harmoniadinha Se não anda na linha, leva a taba na bombinha Você já Vem gostar e vai medir Vem da tabinha na bombinha Bate, paí Vem da tabinha na bombinha Bate bem devagarinho Bate, paí Vem da tabinha na bombinha Esse tapinha acompanhando do grito Esse grito tem que ser desabatinho Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, se parar Agora eu vou, cabe, vocês gritar Bate, paí Vem da tabinha na bombinha Bate, paí Vem da tabinha na bombinha Bate bem devagarinho Leva o grinder da anulinha Morovo na capinha da anulinha Toma um peixinho na carinha Toma um peixinho na anulinha No meio da capinha da anulinha송ue da anulinha Eu sou um caçador, moro na cidade, só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás, pro lado, não tem quem escape da minha visão Eu sou um caçador, moro na cidade, só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás, pro lado, não tem quem escape da minha visão De todas as danças que eu já cansei, a mais complicada eu vou lhe dizer Se ele chega perto, ele vai correr, bota a cerveja Corre, riado, corre, riado, se não é ligado, cozido, assado Corre, riado, corre, riado, se não é ligado, puxa o role, meu padrão Olha aí, meu navio Ah, gostoso! Eu sou um caçador, moro na cidade, só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás, pro lado, não tem quem escape da minha visão Eu sou um caçador, moro na cidade, só ando armado, prestando atenção Olhando pra frente, pra trás, pro lado, não tem quem escape da minha visão De todas as danças que eu já cansei, a mais complicada eu vou lhe dizer Se ele chega perto, ele vai correr, bota a cerveja Corre, riado, corre, riado, se não é ligado, cozido, assado Corre, riado, corre, riado, se não é ligado, cozido, assado Corre, riado, riado, se não é ligado, cozido, assado Corre, riado, corre, riado Mas corre, riado, corre, riado, se não é ligado, cozido, assado Corre, riado, corre, riado, olha, se não é ligado, cozido, assado Corre, riado, caius, raro,美國 Corre, riado, corre, riado, corre, riado, corre, riado, corre, riado, sem 됩니다 Mas tem mulher que quer na frente Tem mulher que só quer atrás Tem mulher que gosta pouco Tem mulher que gosta demais Mas tem mulher que gosta preto Mulher que gosta de branco Mulher que despeça a cama pra fazer a mão no banco Do carro, do carro Olha a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro É carro É carro Olha a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro Tem mulher que gosta grande Mulher que gosta pequeno Tem mulher que leva legal E eu tenho que vir batendo Tem mulher que gosta grande E a grande tá nem aí Uma só quer ir descer Outra só quer ir subir Do carro Do carro Olha a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro É carro É carro Olha a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro Mas tem mulher que gosta de carro Mas tem mulher que gosta grande E eu tenho que vir que é baratinho Mas tem aquela insatisfeita E que prefere do risinho E tem aquela cerveja Mas solta para o velho Todo mundo economiza a travessada por cozinha É carro É carro Olha a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro É carro É carro Mas a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro Olha o sucesso Olha o sucesso A rei de ouro Josi Mero Medicamente em geral Rodalho da lei em Recife Rola o swing É meu patrão Segura E tem mulher que gosta de carro E eu tenho que vir que é baratinho Mas tem aquela insatisfeita E que prefere do risinho Mas tem aquela cerveja Solta para o velho Outra que economiza pra recitar do novinho É carro É carro Mas a paixão da mulherada Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro É carro É carro Olha a paixão de panelas Não é homem, não é nada Mulher que gosta de carro Olha o swing Não todas Mas a rei de ouro tem algumas Olha o swing Meu patrão Fred Olha o meu rei prefeito Olha o meu rei prefeito Puxa o fone 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 Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas pra uma longa Da toa ninguém sofre mais que eu Cadê o meu amor Que tá vazio Sei não Assume o gato Puxa o fone Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas pra uma longa Da toa ninguém sofre mais que eu Perdi minha melina Perdi minha paixão Eu tô procurando a menina Toda do meu coração Meu gato de docinho Me deixou na solidão Caramba gente final Caramba Puxa o fone Mas pra uma longa Que levou o meu amor Foi um gato de dois fones Mas ele se ferrou Mas cheio Pra minha mulher Eu só ferrou E ele vai me desocorro Ao sentir a força dos dentes Do meu cachorro Cadê O meu amor que tava aqui Sei não Eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas pra uma longa Da toa ninguém sofre mais que eu Cadê O meu amor que tava aqui Sei não Eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas vando Oh vando Meu patrão Olha o fone 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 É galegão Mas cadê O meu amor que tava aqui Sei não Eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas vando O gato me ata Do meu amor que tava aqui Sei não Eu acho que o gato comeu Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas vando O gato me ata Do meu amor que tava aqui Perdi minha menina Perdi minha paixão Procurando a menina Tomando meu coração O gato divancinho Me deixando a solidão Garota a gente Pina o gato Passou o gato Mas quem levou Meu amigo Hoje eu tô fone Do seu gato Mas ele se derrou Minha gente Foi minha mulher Eu sou um terror E ele vai pedir seu dor Ao sentir a força Dos tensos Que me achou Cadê O meu amor que tava aqui Sei não Acho que o gato comeu Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas o gato De nada 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 Cadê O meu amor que tava aqui Sei não Acho que o gato comeu Meu Deus do céu A gente tava numa boa Mas o gato Deixa o gato Eu vim dessa vez Mas o gato comeu Olha o swing Meu patrão A rei De um ao vivo Meu velho Quero saber Da novidade De vocês aí Grande prefeito Fred Do meio de corvão O cheiro no seu coração Meu patrão Tá certo Bora Bora Desenrola aí Véi Vou dançar Bora Vamos dançar Vamos dançar Tudo lá Tudo lá Tudo lá E o quê? Ela pega minhas malas E joga na vara Eu disse que Não aguenta mais Mas tô Enfesada Na mim Vou embora Eu tô aqui Vai alcançar Outro marido Do outro dia Vem na minha sala Vem na minha sala Vou dançar Vem na minha sala E me chamar De volta Gosta Lá Que vem na minha sala E você vai conhecer Meguinha É Você vai conhecer 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 Cê é vergonha, cê é vergonha, cê é vergonha Sou cê é vergonha, cê é vergonha, Pedro Meu amor, cê é vergonha, cê é vergonha Você também é Eu briga, mas não sabe lagar do meu pé Olha, patrão Bota certo da mercaderia Olha o metaleiro da arrebatadora Ela pega minhas mãos e joga pra morar Diz que não é o que eu tô mais rico Toda envasada, ela me manda embora Eu falei que vai me arrasar outro marido Um outro dia, cê é de ser a minha, eu vou perder Eu briga, mas não sabe lagar do meu pé Cê é vergonha, cê é vergonha, cê é vergonha Sou cê é vergonha, cê é vergonha Eu briga, mas não sabe lagar do meu pé Bota essa galerinha lá atrás Obrigado todo carinho, rapaziada Bora meu pé atrás, mais um atrás, sucesso Bora pra frente, perfeito, bala, bora frente, meu patrão Olha o suíco a rei, meu ré Eu vi do rio lá na beira do fulminho Todo mundo fala em que meu rumo é serozinho Mas a Mariana conseguiu meu ensaqueca E pegou o meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Vai Mariana, vai Mariana, vai Mariana Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Vai Mariana, vai Mariana Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Vai Mariana, vai Mariana Mas ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Vai Mariana, vai Mariana Agora lá na beira tem quem falar E o meu rumo é serozinho e é o tal Ela pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta Bora, metadeira, chega junto e derrola, meu pé Eu vim do fumo lá na feira do fumbinho Todo mundo baguei meu rumbi e cheirosinho Mas a maioria não é possível que eu saquei cá E pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta Vai Marinheta, vai Marinheta Ela pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta Bora, gostar de uma dança, babá Ela pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta A Marinheta, vai Marinheta Ela pegou meu rumbi e botou tudo na gaveta Vai Marinheta, vai Marinheta Agora lá na feira ninguém fala É que meu rumbi é grande, nozinho e caldo Mas quando eu dou cê, eu não me pedi Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Ela pegou meu rumo e botou tudo na gaveta Eu não voltei esperando que você dormi Eu não voltei esperando que você dormi Eu não voltei quando eu quero Tenho nada pra dizer que a galera é mais linda Você não vai brincar de futebol Ele sabe um arroz, um esforço, um marido, um forró Eu já me liguei pra volta e quando eu cheguei em casa Não tenho sombra que ela arrependida, sabe? Eu não dormi esperando que você dormi Eu não voltei esperando que você dormi Eu não dormi esperando que você dormi Eu não voltei esperando que você dormi Eu não voltei esperando que você dormi Eu não voltei esperando que você dormi Eu tô me esperando você voltar Bora, batalheira, sei que é junto E me rola, meu véi Olha o sucesso, olha o sucesso Bora, meu véi Bora, vós, produção Acaba, força, flores Fuguro, moral, viu? Olha no barro azul Do fóli do agosto Eu não quero nem rabo Eu não quero nem rabo azul 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 Eu não tô me esperando você voltar 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 Eu não tô nem esperando você voltar Eu não tô nem esperando você voltar Não sei voltar Agora vai estar dentro Você que é junto da patria Negocinho dançar porra Junto com a rede Aqui é Bonimar Alô, Alfredo, patrão Prefeito, patrão Segura maravilhosa Agora você que é junto Traz mais um, meu velho Vá dançar, bora Você que é dançar porra, cara Bonimar dançar junto da rede Vamos lançar, bora E minha pegada do barril Oi Alô, fecha o forte Abraça o cheiro do coração Queria ser uma vanda Pra vim caminhar ladinho Queria ser uma beira Pra vim caminhar o teu gordinho Queria ser da cama Seu travesseiro Não se dá me cara São a beira, o que que deram Queria ser da vanda Pra vim caminhar ladinho Queria ser uma beira Pra vim caminhar o teu gordinho Queria ser da cama Meu caminhar o meu gordinho Queria ser uma beira, o que que deram Queria ser da vanda Só tem pagar pra você Vim caminhar o teu gordinho Alô, louvando a produção e meu patrão Olha a receita junto do sucesso Volta a salada É um sonho mais segredo pra trazer Volta a salada Queria ser da vanda Pra vim caminhar o teu gordinho Seu travesseiro Seu travesseiro É um sonho mais segredo pra você Queria ser da vanda Pra vim caminhar o teu gordinho Queria ser da vanda Pra vim caminhar o teu gordinho Seu travesseiro É um sonho mais segredo pra você Queria ser da vanda Só tem nada pra você, meu amor Você tem que entender que o meu coração Só tem nada pra você, só pra você E essa festa veio botar o apoio da Prefeitura Municipal de Panela É, tudo porra, é isso? Bora, vai, 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 vai Fala, Foto, Fala, Fabrício Cedez Fala, Foto, Foto É mais um, mano Fala, Foto, 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 Foto Só tem gostado, olha aqui, é isso? Fala, Foto, Foto, Foto Olha o swing, olha o swing Fala, Foto, 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 Foto Olha aqui, avião E da vinha, mas e da que mulher dar a testa É um avião, avião E da vinha, mas e da que mulher gostosa É sainha, avião E da que avião E da vinha, mas e da que Tem que agachar É sainha, avião É avião É avião Mas e da que mulher dar a testa É sainha, avião Eu tô a tensão com a vela dançada Mas o vizinho é brincando O que eu queria ser Você vai a aeroporto Pra esse avião Bozar em cima de mim Bozar em cima de mim Bozar em cima de mim Pra esse avião Bozar em cima de mim Se eu consigo na minha Só voar logo pra ela É a mulher que gosta Mas conecta Só Isso é doceio Sim Mandela Sim Mandela Votar de guia É o que eu sinto Sim Mandela Sim Mandela Sim Mandela Votar de guia É de casar É outra de uma cidade Sim Mandela Sim Mandela Votar de guia É de fumar Sim Mandela Sim Mandela Sim Mandela E a vontade Que eu tenha Rei de ouro Sim Mandela Rapazes, 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 maravilhosos Olha o swing, olha o swing Olha que avião, esse avião, mas ele tem que morar na dança Aí é o avião, esse avião, esse avião Aqui só tem gostosa, aí um piso pra te contar Aí é o avião, esse avião, esse avião É que mulher dela desça, aí é um avião E avião, e da avião, e da que mulher gostosa Essa aí é um avião Foi uma atenção com ela, não é que eu nunca me venho assim Eu sempre queria ser o seu aeroporto Da que esse avião goza em cima de mim Da que esse avião goza em cima de mim, vem aqui Da que esse avião goza em cima de mim Se eu fosse um aeroporto, só voava pra ela Se ela fosse um aeroporto, vai, vai, vai Senta, senta, senta dela Senta, senta dela Senta, senta dela Senta, senta dela Para que gostosa do bata as aze na cadeia Senta, senta, senta dela Senta, senta dela Vontade que eu tenha de renda em cima dela Senta, senta, senta dela Eu canto por cima dela Vontade que eu tenha rede Oh, em cima dela Lembrando que a rede vai chorar em recita, certo? Ah, se manda o perpé A Redeus volta na Recife logo Essa galera já conhece, bora! Galera que gosta de beber azeite, traz essa pra vocês, tá certo? Essa galera já conhece! Mas não swinga, não swinga Bebo que engança, bebê Eu amo porque gosto de amarra da terra Sou, mas não gosto sobre minha vida Primeiro até o que vai acabar Vamos passar a mercadoria! Reforração! Essa rede foi do meu padrão original! Vamos passar! Reforração! Reforração! Eu amo porque gosto de amar! Eu amo porque gosto de amar Sou, mas não gosto sobre E a rumeira não vai acabar Eu amo porque gosto de amar Eu amo porque gosto de amar Sou, mas não gosto sobre minha vida A rumeira não vai acabar A minha vida é viver na solidão Eu amo mais, mas eu não sei Eu amo porque gosto de amar Eu amo porque gosto de amar Sou, mas não gosto sobre minha vida A rumeira não vai acabar Eu amo porque gosto de amar Sou, mas não gosto sobre minha vida E a rumeira não vai acabar Eu amo porque gosto de amar Sou, mas não gosto sobre minha vida E a rumeira não vai acabar Eu amo porque gosto de amar Sou, mas não gosto sobre minha vida Sou, mas não gosto sobre minha vida Eu amo porque gosto de amar Eu amo porque gosto de amar Eu amo porque gosto de amar Sou rumo, mas não gosto de sofrer, minha vida é rumeira, meu buracaná Tem um negócio de beber, tem um negócio de amar Sou rumo, mas não gosto de sofrer, minha vida é rumeira, meu buracaná Eita, porra, sua! Vamos, a ver! Qual é o sucesso? As suas brigas não vão resolver Jogo na mesma maneira de pensar Só uma coisa pode acontecer O tempo anda assim, você vai me perder É tão difícil você quer arrecadar Você entrega um sorriso pra me receber Você me derrubando a linheta Vai me machucar, não gosto de você Mas se acontece que eu estou cansado Eu tô na vida, tô na cor, tô usando Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Seja uma rua, vou me seguir pra casa Mas eu não tenho praça, e eu pinto Muitas vezes já me percite Meu amor assim não tem mais condição Ouvir esse seu jeito de me olhar Esse é o modo de tratar Pense pra você não se arrepender Eu tento ando nesse jeito Você pode me perder Ouvir esse seu jeito de falar Esse é o modo de tratar A gente também diga bem Pense pra você não se arrepender Eu tento ando nesse jeito Você pode me perder Você pode me perder Eu tento andar sem ter um sorriso pra me receber Você me derrubando a linheta Vai me machucar, não gosto de você Mas se acontece que eu estou cansado Eu tô na vida, tô na cor, tô usando E esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Seja uma rua, vou me seguir pra casa Mas eu não tenho praça, e eu pinto Ouvir esse seu jeito de falar Ouvir esse seu jeito de falar Esse é o modo de tratar A gente também diga bem Pense pra você não se arrepender Eu tento ando nesse jeito Você pode me perder Olha o pedal dentro da vez Esse é o modo de tratar Esse é o original Olha o prefeito É o modo de tratar Esse é o cara Olha o suíço, olha o sucesso